O moleque tá se esticando, hein? O moleque tá crescendo, se esticando. O moleque tá crescendo, vai dar para passar a volta, tem que acrescento para o cavalo de ouro, vai para que o lado vai ouvindo. Ó, 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 o baqueiro. Baqueiro, o orinhão. É um baqueiro. Passa o fone nessa, querido. Bora, bora, bora. Pode não, por trás do outro. Vai passar agora, gente. Vai descendo, vai descendo, tá. O moleque tá no voo, hein? Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo fizeram. Eu quero descendo. Vai descendo. Vai descendo. PhК 16x1ear. E aíかな ó. Pode deixar, senhor Jesus, deixa eu dizer. Deixa eu dizer. Deixa eu dizer, deixa eu dizer. Deixa eu dizer. Você pode ter problemas. Vai, manguinha vai dar uma patrinha para o pescoço que ele vai valer. Vai, ele vai estar cansado. Ele vai ficar cansado. Vai, vai. Vai. Vai, vai dar senhora. Eu pedi fogo. Vai na mão do meu dedo. Vai na mão do meu dedo. Você vai dar uma salva. Vai, eu pedi fogo. Vai, eu pedi fogo agora. Vai, swole, meu irmão. Oi, menino. E agora... E assim Gabriel escorre na porta do protetor, fez a volta, agredita, é barbeada do Maguiro, é pra fazer valer, agredita, chamando o braço direito, ó, por cima do barco, valeu, boi, passa, no... O Gabriel tá trabalhando na dupla posição correta, vai orim de acenda, vai de acervida, vai pra faixa, o orim chama da balcinha, ropa, valeu, boi, passa, goa. Vai de acendo o orim, ada cabra voa e o planto parque, cavalo de ouro, vai de acelando o orim, vai de acendo o orim, vai de acendo o orim, vai de acendo o orim, vai pra faixa, chama da balcinha, ropa, o lefty voa e depois vem pra pia, essa é a volta, velho...